Os Kitty Cats Somos fofos! Eu sou mais! Miau! Diversão na lama O Cookie, a Candy e o Pudding ficaram tão contentes de ver que a neve finalmente havia derretido A gente tava esperando! E finalmente chegou! Tá falando do sol? Não! A nova gangorra! Que demais! Miau! 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 Eu fui primeiro! É! Cuidado, Cookie! A nova gangorra estava no meio de uma poça de lama bem suja Imaginem como a gente vai ficar sujo se a gente atravessar isso Se o papai estivesse aqui, a gente não teria problema Ele pegaria a gente no colo e levaria até lá O papai não pode nos ajudar, ele tá trabalhando Oh! Oh! Alô! Ah é, eu tô trabalhando na fábrica Ei! Vamos usar as pernas de pau pra atravessar a lama Uou! Uou! Por acaso você tem alguma sugestão melhor, Cookie? Bom, a gente pode atravessar a lama em cima de alguma coisa Ha-ha! Uou! 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 O que a gente faz? Espera, já sei como atravessar Não é tão funda, olha só A gente pode atravessar com botas de borracha Agora os Kirikets estavam com um sorriso no rosto e botas de borracha nos pés Mas a Cupcake e o Smudge também queriam chegar à nova gangorra Vamos lá, Cupcake! Cuidado, Smudge Eu não vou ficar bonita suja de lama Oh! Miau! Que lamaceiro Candy, quer experimentar primeiro? Quero! Obrigada, Cupcake! Ah, isso vai ser tão divertido! Só tente não respingar lamas nas minhas botas Ah, não! Tem lama por toda parte Foi tão longe que pegou até no Smudge Não tem graça, olha o meu vestido E a minha camisa Não chora, Pudding Dá pra limpar com água da poça Infelizmente, passarágua só piorou a lama Agora eu tô mais sujo Já que estamos completamente sujos Que tal a gente fazer anjos de lama, gente? Cupcake, desculpa, mas isso é nojento A mamãe vai ficar muito brava quando vir que a gente sujou as roupas Não é culpa nossa ter lama A gente deveria esperar a lama secar antes de brincar aqui fora Quanto tempo isso vai levar? Ah, acho que deve ficar seca até o verão Uau! Parece que vocês se divertiram bastante Desculpe a gente ter ficado cobertos de lama Mas não se preocupe, a gente decidiu parar de brincar aqui fora Pelo menos até o verão Vocês não vão brincar aqui fora até o verão? Mamãe, você tá suja igual a gente Estou, mas um pouquinho de lama não faz mal a ninguém Mas não estragou seu vestido? Não se preocupe, só tá um pouco sujo Mas a máquina de lavar vai deixar ele novinho em folha Legal! Viva a maravilhosa máquina de lavar! Sim, roupas podem ser lavadas Mas não é muito legal sujar de propósito Você pode ficar doente Então não precisamos esperar até a lama secar? É claro que não Ficar ao ar livre é bom mesmo quando tem lama Que demais! Foi aí que o papai chegou em casa Pelo menos eles acharam que fosse debaixo de toda aquela lama Olá! Uau! O carro ficou preso na lama, então o papai teve que empurrar Toda essa lama faz os nossos gatinhos parecerem porquinhos A máquina de lavar tirou a lama das roupas dos kitty cats E eles saíram para se divertir um pouco Sem se preocuparem se sujar um pouquinho O cartão de aniversário Era o aniversário do papai E as crianças estavam decidindo que presente dar para ele Já sei, mamãe Que tal a gente dar uma bicicleta? Assim ele vai poder passar por cima do trânsito para ir ao trabalho É uma ótima ideia Mas você esqueceu que o pobre do seu papai é muito... Desajeitado É verdade Que tal darmos um helicóptero para ele? É uma boa ideia, Budin Mas o ar em cima de todo aquele trânsito é muito sujo Já sei, já sei Vamos dar um foguete Aí ele pode voar mais alto e com o ar sujo Mas conhecendo o seu pai, ele vai acabar se metendo num engarrafamento em Marte Mas o que nós podemos comprar para ele? Bom, existe uma coisa que eu sei que o papai sempre quis ganhar Hã? Então eu digo o que é Um cartão musical, daqueles que toda vez que você abre, tocam uma musiquinha linda Isso é demais! Miu-au! 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 A loja tinha tantos cartões musicais para escolher Qual eles dariam para o papai? Um cartão de aniversário que também toca música de aniversário é perfeito, crianças! Os kitty cats também acharam perfeito Eu tenho que ouvir de novo Agora é minha vez Só mais uma vez! Então eles ouviram mais uma vez E depois mais uma vez Depois disso, perderam a conta de quantas vezes Mas eles ouviram, e ouviram, e ouviram, e ouviram Espera aí, o que aconteceu? A bateria não pode ter acabado tão rápido Acho que ele só está cansado Vai ver, ele esqueceu como era a música Eu vou tentar refrescar a memória dele Ele só está com preguiça Você quer estragar o aniversário do papai? Toca a música direito! Ah, que ótimo, o cartão ficou emburrado Mãe! Mãe! O cartão do papai não quer mais tocar Parece que a bateria está totalmente descarregada Alguém ficou ouvindo a música um monte de vezes? Eu avisei que isso ia acontecer Você também ouviu com a gente? Mas você ouviu muito mais! Não ouvi não! Agora que presente vamos dar para o papai? Foi aí que o papai aniversariante chegou do trabalho Com uma caixinha cheia de docinhos Que ele fez lá na fábrica onde trabalha Já sei o que vamos fazer, vinho! Os gatinhos tiveram uma ideia Eles perceberam que às vezes o melhor presente É o que você mesmo faz Oi, papai! Cookie, Candy, Pudding, oi, pessoal! Nós fizemos isso para o seu aniversário Que a gente te ama Te ama mais do que qualquer coisa nesse mundo! Ah, muito obrigado! É muito bonito! Uh! Eu sempre quis ganhar um cartão musical! É o melhor cartão musical de todos! E é o melhor presente de aniversário que já ganhei! Ah, mas eu queria que o nosso cartão tocasse música sozinho Me toca! A mamãe gravou a música de aniversário dos gatinhos no celular dela Demais! Miu-au, 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 miu-au! E o papai teve o melhor aniversário de toda a sua vida O que poderia ser melhor do que música, bolo e família Um dia, a mamãe e o papai deram um lindo presente Para Cookie, Candy, Pudding, brincarem Olhem o que a gente comprou para vocês! Uau, de médico! O termômetro! E os curativos! Chapéus de médicos! Tudo o que vão precisar para começar o consultório médico de mentirinha! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Eu vou ser a médica! Não, eu quero ser o médico! Eu também! Mas se todo mundo for médico, aonde vamos achar os pacientes? Nossos amigos vão ser os pacientes! Miau! Estamos brincando de médico! Tem alguém doente? Ah, sim! Muito! Nós vamos a domicílio! É só esperar! Vamos buscar o remédio! Passa a geleia! A primeira paciente dos Kirikets foi a Cupcake! Então, o que você está sentindo? Tem alguma coisa errada com a minha cauda! Não parece estar bonito o bastante! Tá, sem problema! Eu posso cortar a velha fora e colocar uma linda cauda de pavão! Simples! Eu não quero uma cauda nova! Eu quero uma segunda opinião! Tá legal! Ah, eu não estou ouvindo nada! Posso usar o martelinho? Ah, isso não! A gente pode enrolar uns curativos na cauda! Tá, contanto que sejam bonitos! Obrigada, doutores! Espero que se sinta melhor, senhora! E lembre-se, uma maçã por dia traz saúde e alegria! Agora que a Cupcake estava melhor, chegou a hora dos três médicos visitarem o Chase! Os gatinhos pegaram bastante vento no caminho! Ah, sim! Então, o que você está sentindo? Doutora, eu acho que eu estou virando um alien! Eu consigo até falar como um... Ah! Ahá! Você parece ter febre alienígena! Nós temos o que você precisa! Coma um pouco dessa geleia cósmica! Cura qualquer doença alienígena! Mas, parece que eu comi toda a geleia! Não tem problema! Porque nós podemos lhe dar uma injeção de geleia! Você vai se sentir terráqueo rapidinho! A não ser que vire uma melancia! Ah, um regador! Não, não! Eu não quero injeção! Ah, calme-se, senhor! Por ser um paciente tão bom, tem esse pirulito pra você! E não se esqueça de descansar! Já me sinto bem melhor! E o Chase estava se sentindo melhor também! Mas os nossos médicos ainda tinham que atender ao Boris! Então, eles correram na chuva pra chegar ao paciente! Ah, sim! O que o senhor está sentindo? O problema é que eu fico muito, muito triste em dias chuvosos quando o céu está escuro! Precisamos enrolar o seu bigode! Não, meu bigode não! É a minha barriga que está doendo! É verdade! A Tim! Tá estranha! A Tim! Parece que você engoliu um propulsor! Não! Eu acho que é uma coisa maior! É a sua barriga, Pudim! Porque comeu toda aquela geleia! Hã? Você tem razão! É a minha barriga! Pudim! A sua barriga vai ficar novinha em folha, depois de um chazinho com biscoito de aveia! E esse livro sobre palhaços vai te alegrar! Ah, eu sempre achei palhaços demais! E eu sempre adorei seus narizes vermelhos! Minha nossa, seus narizes estão bem vermelhos! Hã? Mãe! Nós ajudamos os nossos pacientes! Pudim! Vocês estão ensopados! Tirem esses chapéus molhados da cabeça e vão direto para a cama! Bebam esse chazinho de limão e durmam para não ficarem doentes! Depois de uma ótima noite de sono, os gatinhos se sentiam muito bem! Bom dia! Foi aqui que chamaram o médico? Eu trouxe laranjas para começar bem o dia de vocês! E eu trouxe algumas bolas de gude para a gente brincar! E eu trouxe uma piada para alegrar vocês! E todo consultório que se preze, tem uma ambulância! Eu sou uma ambulância! E qual é o barulhinho que uma ambulância faz? Assim! Miu-au, 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 miu-au! Os gatinhos adoravam brincar de médico, mas eles adoravam ainda mais ter muita energia para brincar com os amigos. A Galeria de Arte Os Kirikets estavam ficando com fome depois de caçar borboletas quando encontraram sua amiga, a Mustard. Oi, Mustard! Oi! O que você está comendo? A bomba de chocolate mais gostosa do mundo! Uau! Deixa a gente dar uma mordidinha! Não mesmo! Se quiserem, vão lá comprar uma! Eles vendem lá na cafeteria, aquela que fica dentro daquela galeria de arte enorme. Oh! Cafeteria na Galeria de Arte? Pode nos dizer como se chega lá? Tá bom! Primeiro vocês passam o gato quadrado, vão andando até chegar no gato que grita, e depois cheguem até o gato sorridente. Vocês vão chegar a uma escultura, a do gato pensador. E atrás dela fica a cafeteria. E na cafeteria ficam as bombas. Isso não faz sentido nenhum! Que gato quadrado é esse? Ah! Eu não entendi, mas consegui memorizar. Então, por que não vamos para casa para desenhar um mapa para ajudar? Os Kirikets ficaram bem animados em fazer um mapa do tesouro mais delicioso. Oi, mãe! Mãe, podemos visitar a Galeria de Arte? Ah, é ótimo que vocês estão se interessando por arte. Mas eu estou ocupada com o almoço. Peçam ao seu pai. Ele vai adorar levá-los à galeria. Sua mãe disse isso? Eu estou tão ocupado quanto ela. Mas, como é pelo bem da arte, isso aqui pode esperar. Vamos à Galeria de Arte agorinha! Legal! A galeria era muito grande e tinha várias e várias imagens. Prestem atenção, crianças. Eu vou ensinar sobre arte. Tem grandes artistas como... Deixa eu ver... Ei! Aquele é o gato quadrado! Olha! Vamos! Ele é bem engraçado. Tá! Tá bom. Esse é o gato sob pedras, duendes e bigodes. Hã? Uh! Essa é uma obra-prima! O próximo é o gato que grita. Olha lá! Aaaaaa! Essa é uma pintura muito famosa. Se chama O Uivo. Olha! Aquele é o gato sorridente. Hã? Essa é a miau na Elisa. Deixa eu ver de quem é. Aquele ali deve ser o gato pensador. Hã? 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 Olhem lá! As bombas! Papai, você pode comprar bombas de chocolate para a gente? Ei! É só por isso que vocês queriam vir aqui, é? Hã? 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 A mostarde tinha razão. É a bomba mais gostosa do mundo. É isso que eu chamo de obra-prima. Hã? Usar a minha receita para fazer elas, sabiam? Pode fazer para a gente quando a gente chegar em casa? Eu acho que não. Eu tenho que terminar o meu trabalho. Eu perdi muito tempo levando vocês a uma galeria enquanto vocês queriam uma padaria. Bom, vocês conseguiram o que queriam. Vamos embora. É uma pena que o papai não vai fazer bombas de chocolate. Eu gostei muito delas. Eu também, mas eu também gostei do gato que grita. Eu adorei o gato sorridente. Eu achei o gato quadrado bem legal. Mas o papai acha que nós três não ligamos nem um pouco para a arte. Eu tive uma super mega ideia. A gente deveria fazer nossas próprias pinturas. Aí o papai vai ver que o passeio não foi perda de tempo. E logo, a caça dos Kirikets ficou cheia de artistas inspirados. O que estão aprontando aqui? Ah, que maravilhoso! Por que a gente não faz a nossa própria galeria de arte? Meus filhotes, mal posso descrever como gostei de ver essas pinturas. E acho que esse é o melhor jeito de agradecer. Bombas! Os gatinhos concordaram que as bombas de chocolate do papai eram uma obra de arte. Agora nossa casa está igualzinha à galeria. Lindas artes nas paredes e uma cafeteria de primeira. Uau! Que demais! As bombas de chocolate do papai foram um grande sucesso. E todo mundo concordou que a galeria de arte dos Kirikets ficou quase tão boa quanto a de verdade. Gatinhos encrencados O papai sempre trouxe para casa guloseimas da fábrica de doces. Mas a de hoje era especial. A fábrica de doces está fazendo um novo tipo delicioso de bolo com recheio especial de chocolate. Que demais! Isso parece muito delicioso. Por que nós não experimentamos junto com um chá refrescante? A mamãe levou o bolo à cozinha para preparar o chá. Mãe! Nós queremos ajudar com alguma coisa. Por favor, deixa! Mas é claro que sim. Sabe o que me ajudaria demais? Se trouxessem geleias de amora. Legal! Miu-au, 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 miu-au! Os potes de geleias estão numa prateleira lá no porão. Hã? O porão? A mamãe guardava todos os potes de conservas, geleias e compotas no porão. Ah! Ah! O que estávamos esperando? Vamos lá! Ah! Muito bem! Uau! Tem muita coisa legal aqui embaixo. Ei! O que é isso? Aum! Hum! Azedo! Muito azedo! Aum! Hum! Hum! Esse é muito salgado. Quero tirar o gosto da boca. Ah! Ah! Está pegando fogo! Quente! 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 Uau! Eu não vou experimentar mais nada aqui embaixo. A gente não está aqui para degustar. Precisamos achar a geleia. É. A mãe nos mandou aqui para buscar a geleia de amora para ela. E como vamos achar a geleia? Todos os potes têm rótulos. Precisamos achar o que tem rótulo de amora. Hum! Esse aqui é de cereja. Diz que de porão! Vamos lá, maletinha. Esse aqui é de cenoura. Ei, pessoal, aí de baixo. Esse aqui é de quê? Parece repolho. E esse aqui é... Esse aí não é de amora. É hiper-mega-picante. Mas é claro que é picante. Aqui diz que é de pimenta. Ei, olha! O que a gente precisa fazer é encontrar o pote sem rótulo, não é? Não, 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 não. Achei! Minha nossa! Isso é muita geleia. A gente precisa achar um jeito de levar isso para a mamãe. Mas eles viram que o pote era muito pesado. Será que não dá para colocar de lado e rolar? Me diga que não quebrou. Está tudo bem. Agora a gente só precisa rolar para cima. Só isso, né? Legal! Somos ótimos ajudantes! Já está quase lá! Legal, agora começamos do zero. Bom, a gente poderia comer a geleia aqui embaixo mesmo. E depois subir para tomar o chá. Mas se a gente comer a geleia toda, como o papai e a mamãe vão comer a geleia? Podemos trazer a mesa para cá e tomar uns o bolo com chá aqui mesmo no porão. Ótimo plano! Acho que não consigo esperar muito mais para poder comer o bolo. Mas a mesa era grande demais! Vamos precisar de uma porta maior! A gente nunca vai comer bolo com geleia e tomar chá! Eu acho que eu tive uma ótima ideia. A gente coloca a mesa de volta na sala e traz a geleia nesse copo. O que acham? Cookie Candy Pudding, meus amores. Vocês acharam a geleia de amora sozinhos no porão? E tiveram a grande ideia de trazer aqui para cima nesse copo. Ah, é! Esse lindo copo de geleia vai ficar espetacular na mesa ao lado do nosso novo bolo, né, crianças? Nós ajudamos! Milau! 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 Os Kirikets estavam com fome depois da sua aventura no porão. E a geleia de amora e o bolo de chocolate especial foram perfeitos. Aventura no espaço! Uma noite estava nevando tanto que os gatinhos precisaram ficar em casa. Que chato! Temos que achar algo para fazer. Mas o quê? Ei, olhem! A neve está parecendo com estrelas! A gente pode fingir que está no espaço! Legal! Escutem só! Vamos fazer uma aventura cósmica! Legal! Vamos voar com as estrelas! Que demais! Milau! 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 Não tem gravidade no espaço. A gente devia estar flutuando. Ha! Boa ideia! Vamos lá! Nossa! Tentar flutuar é muito difícil. Cansei de lutar contra a gravidade. Por que a gente não constrói uma nave espacial para brincar? Os gatinhos usaram a gaveta de novelos da mamãe como o corpo da nave. Acharam o papelão para fazer as asas. E arrumaram um funil, um amassador e algumas rosquinhas. E colaram tudo em cima da gaveta. Finalmente, a nave espacial estava pronta para voar. Aqui quem fala é o capitão espacial. Prepara-se para decolar. Navegador espacial aqui. Pronto para decolar, senhor. Eu sou... Ah... Um mecânico. Iniciando os motores, senhor. Ah... Estou esvoando! Tempestade de cometas à nossa frente. Oh! Oh! Monstros do espaço! Mamãe! Papai! Achamos que vocês eram monstros alienígenas. O que vocês andaram fazendo, hein? Estamos numa grande aventura espacial. Isso está mais para uma grande bagunça. É melhor começarem a arrumar. Está quase na hora de dormir. Mas e a nossa supernave espacial? Essa nave é nossa obra-prima. É. Respondam, por favor. Aqui é o controle da missão chamando os astrogatos. Eu tenho uma missão que só os melhores gatos podem fazer. Esses destroços espaciais têm que ser limpos rápido. Se não, eles podem cair na colônia de gatos. Entendido? Câmbio. Em alto e bom som, os astrogatos aceitam a missão. Legal! O que a gente faz com esses cometas? Vamos transportá-los para o planeta armário. Campo de asteroide no chão da cozinha. Vamos colocá-los em suas gavetas. Ah, quer dizer, em órbita. Olha só esses meteoros de papel. Ah, não. Estão em toda parte. Vamos colocá-los na Estação Espacial Biblioteca. Uau! Olha só! E todas essas coisas nojentas têm que ir para um buraco negro do saco de lixo. Uau! É muito lixo espacial. Eu sei o que temos que fazer. Temos que deixá-los dar um passeio lá fora. Está frio lá no espaço. Precisam de roupas espaciais. Legal! Nós salvamos a colônia dos gatos do lixo espacial. Um bando de monstros no espaço. Não, somos nós, papai. Nós conseguimos completar a nossa missão. Isso é ótimo. Está na hora de vocês irem dormir. Eu vou contar uma história sobre todo o cosmo. Incluindo três astrogatos. Que demais! Piu-au! 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 A mamãe e o papai fizeram um céu estrelado especial no quarto dos gatinhos. E os gatinhos ouviram as histórias do papai sobre os astrogatos e esperaram os sonhos que seriam de outro mundo. Papai Noel e a Fada do Gelo Numa manhã de inverno, os kiri-kats viam a neve derretendo pela janela. A neve está quase derretendo e o fim de ano está chegando. O papai Noel ainda vem mesmo sem ter neve. Tenho certeza que a Fada da Neve vai fazer mais. O papai Noel e a Fada da Neve vão ter muito o que fazer nesse final de ano. Vamos convidá-los para nossa casa. Assim, eles podem descansar bastante e fazer mais neve presentes. Que legal! Vamos convidar o papai Noel e a Fada da Neve para vir. Ah, que gentileza, meus amorzinhos. O papai e eu vamos ficar felizes em convidá-los. Isso, é. Inclusive, eu vou ligar para eles agora. Miau. Miau. Bruta do papai Noel. Desculpe, estamos todos ocupados fazendo presentes e neve agora. Por favor, ligue mais tarde. Feliz fim de ano para você e sua família. Ah, caiu na caixa postal. Mas parece que eles estão muito ocupados. Vamos lá, digam logo. A Fada da Neve e o Papai Noel vêm? Bom, ah, ah... Sim, eles estão vindo. Os dois, hoje à noite. Legal! Miau, 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 miau. Se eles não podem vir, nós vamos ter que nos tornar a Fada da Neve e o Papai Noel. Essa é uma ótima ideia, querida. Vamos precisar de fantasias. Mas a loja estava quase sem fantasias. Eu acho que essa fantasia é um pouco pequena demais. E essa aqui está parecendo grande demais para mim. Isso vai ser um problema. Os Kirikets estavam muito animados para conhecer o Papai Noel e a Fada da Neve. Legal! Miau! 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 Ho ho! Ho ho ho! Miau, meus gatinhos lindos! A Fada da Neve é tão grande pessoalmente, não é? Bom, eu tenho que admitir que adoro docinhos de Natal. Ah, igual o nosso papai. Você também ri igualzinho ao nosso papai. Bom, é que lá no Polo Norte, de onde nós viemos, todo mundo ri exatamente assim. Ho ho ho! 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 Por que nós não tomamos uma xícara de chá? Tomem cuidado. Tá quente. Por que a voz do Papai Noel pareceu a da nossa mamãe? É porque o Papai Noel adora bebidas geladas e não quentes. Bebinas quentes deixou a voz dele fininha. E que tal nós fazermos a dança da neve? O que vocês acham, pessoal? Dança da neve? Legal! Aí vai voltar a nevar. Parece que eles não conseguiram reconhecer a gente, querida. Você ficou lindo com essa trança. Devia deixar o cabelo crescer. Ei, Papai Noel. Dá pra ver que você tá dançando com bastante energia. Pois é. Parece que você já descansou bastante. Isso significa que vocês vão fazer nevar bastante lá fora de novo? Oh, nevar! Oh! Sai de cima de mim, barba! Ei! Aquele ali é o nosso papai! É! E aquela ali é a nossa mamãe. Eu já sabia que eram vocês o tempo todo. Por que vocês dois se vestiram de Papai Noel e Fada da Neve? Ah, é que o Papai Noel e a Fada da Neve de verdade não puderam vir aqui hoje à noite. Eu acho que vocês são o Papai Noel e a Fada da Neve mais legais de todos os tempos. Olha lá, pessoal. Já começou a nevar. É por isso que o Papai Noel e a Fada da Neve estavam tão ocupados hoje. Fazendo neve pra todo mundo. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Crianças, a mamãe, Papai Noel e o seu Papai Fada da Neve trouxeram alguns presentinhos pra vocês abrirem. A mamãe Noel e o Papai Fada trouxeram alguns presentes para os gatinhos. Que eles abriram enquanto a neve caía lá fora. Deixando a cidadezinha no maravilhoso clima de inverno. O supermercado A mamãe e o papai estavam fazendo compras e levaram os kitty cats com eles. Pacote de espaguete. Bananas. E peixe fresco. Acho que vamos precisar de mais um carrinho de compras. Vão demorar muito? Eu quero ir pra casa brincar. E eu tô com muita fome. Ah, não. Parece que a gente esqueceu do pão, do leite e do chá. Vamos ter que recolher tudo. Enquanto isso, nós podemos pegar o pão, o leite e o chá. Boa ideia! Assim vamos mais rápido. Bom, eu acho que dá pra confiar a vocês essa missão de adulto. É isso aí! Papai e eu vamos esperar lá fora. A mamãe deixou a carteira com eles pra que conseguissem pagar. Que demais! Miu-au! 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 Cookie, você vai pegar o pão. Puddy, você vai pegar o leite e eu pego o chá. Mas o pão não era tão interessante quanto os brinquedos. E quem quer saber de leite quando se tem doces? E falando de doces... A Candy lembrou que tinha um trabalho muito importante a fazer. Mas parece que o Cookie esqueceu. E o Pudding também. Cadê o leite e o pão? A gente tem a carteira da mamãe. Tem dinheiro pra comprar qualquer coisa. Leite e pão são meio chatos, mas doces são demais. Pudding, mas o que a gente vai beber se não tiver leite? Copos de doces? Cookie, se a gente não levar o pão pra casa, o que a mãe vai usar pra fazer sanduíches? Ônibus de brinquedo? Tem razão. Os Kitty Cats foram comprar pão. Mas o problema é que existem muitos tipos diferentes. Vamos pegar esse e vamos embora. Mas essa é uma tortinha de Tizzy Cake. A gente só quer o pão normal. Que tal esse? Tenho quase certeza que tem que ser marrom. Esse aqui, então? Esse é marrom. Mas os sanduíches que a gente come são todos quadrados. Olha, esse aqui é quadrado e também é marrom. Legal. Agora só falta o leite. E descobriram que também existem vários tipos de leite. Sabor morango. Não é esse aí, não. Sabor chocolate. Não, também não é esse. Então, é esse aqui? Isso é iogurte, não leite. Ah, esse aqui parece ser leite comum. Então, é esse que a gente quer. A mãe do Chase era a caixa do supermercado. Cookie, candy e pudim. Bom dia! Bom dia! Como vocês estão crescidos, fazendo compras sozinhos. Nós estamos no meio de uma missão de adulto, bem importante. Que patins mais lindos! Dá pra patinar no gelo com eles. Legal! Pessoal, a gente tem que comprar patins. Mas vocês não têm dinheiro o bastante pra comprar tudo. Ou compram os patins, ou as compras. Então vamos comprar os patins. Espera um pouquinho. Olha só, se a gente fizer isso, a gente vai tomar sopa de patins no almoço. Prontos, pessoal. Bom apetite! Sopa de patins não parece ser muito boa. E sanduíches de patins são piores ainda. Nós vamos usar o dinheiro para pagar pelas compras. É pra isso que a gente veio. Mamãe! Mamãe! Papai! Oi! Nós compramos tudo. Muito bem, meus lindos. Vocês fizeram muito bem a sua missão de adulto. Prontos para uma surpresa legal. Bilhetes de patinação no gelo. Nós compramos enquanto vocês estavam no supermercado. Patinação? Legal! É o que a gente queria. Mas nós não temos patins, pessoal. Não tem problema. A gente pode alugar os patins lá. Que demais! Miu-au! 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 Os kitty cats fizeram muito bem a missão de adulto. Mas se divertiram de montão com a família. É a missão mais importante de todas. A competição de dança. Em uma manhã, passou uma coisa muito legal no jornal. Hoje teremos a grande competição de dança. Todo mundo é bem-vindo e o Gato que Dançar Melhor ganha um prêmio. Ah, eu adoro dançar. E eu adoro prêmios. Vamos participar da competição. Ótima ideia. Vamos todos participar e todos nós vamos dançar. Que demais! Miu-au! 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 Sua mãe e eu vamos dançar tango. Afinal, nós fizemos aulas. E eu vou dançar balé. Vou dançar que nem uma florzinha. E eu vou dançar breakdance. Ha-ha! E eu? Ah... Pessoal, eu acho que eu não sei dançar nada. Não tem problema. Você tem bastante tempo para aprender antes da competição de hoje. E os seus irmãos podem te ajudar. Vamos te ensinar rapidinho. Vamos tentar uma coisa mais simples antes, como uma valsa. E... Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ai! Você pisou na minha pata. Desculpa. Um, dois, três. Ai! Um, dois, três. Ai, minha pata! Um, dois, três. Um, dois, três. Ai! Ai, ai! Valsa pode ser difícil demais para começar. Vamos tentar breakdance. Pudin, vem comigo! Ha-ha-ha! Ha-ha! Ha-ha! Eu acho que eu quebrei alguma coisa. Eu fiz certo? Talvez devesse experimentar dança folk. Eu não consigo pular tanto. Eu não sou um sapo. Ah! Que tal dançar que nem um robô? Não precisa pular. Não parece precisar fazer muita coisa. É, você tem razão. Aquela dança é chata. Que tal, Can-Can? É bem divertido. Eu acho que eu não consigo dançar, Can-Can. Desculpa. Só tava tentando ajudar. E aí, gatinhos de papai, tudo bem? Eu descobri que não sei dançar, então não dá pra participar da competição. Se o Pudin não for, eu também não vou. Então, o seu pai e eu vamos ficar em casa. Ah, vamos, Zé. É, tudo bem. É tudo culpa minha. Ha-ha! Ha-ha-ha! Eu tive uma ideia super ótima. A gente precisa fazer uma dança em família, com uma dança especial. Que todo mundo consiga dançar. Até mesmo o Pudin? Claro! O Pudin vai ter a parte mais importante. Naquela noite, no grande teatro, a competição começou. Vários gatos participaram. Eu tô ficando nervoso. Ha-ha! Não fique nervoso. Ninguém aqui tá nervoso, né, pessoal? Eu não tô nervoso. Eu não tô nervoso, nem um pouco. Não precisam ficar nervosos, meus amores. Viu? Tranquilão. Pudin, olha, você consegue. Você nasceu pra fazer essa dança. Incrível. E finalmente temos um emocionante grupo de dança. Dois gatos e seus kitty cats. Ha-ha-ha! Vem, Pudin, tá na nossa hora. Miuau. 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 Mas o que é? Ja-ja-ja. Miuau. Que dança fabulosa. Eu vou ficar fazendo isso por semanas. Miuau. Miuau. Ah-ha-ha. E este é o Pudin, o dançarino que puxou a dança. Ah-ha-ha. Já temos os resultados e é claro que a família Kiri-Kat venceu! Que demais! Miu-au! 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 É sempre bom celebrar uma vitória, mas é melhor ainda quando você divide com a família inteira. Criando sonhos Era de manhã e os Kiri-Kats estavam contando o que sonhos tiveram. Eu sonhei que eu tava andando de barco num riacho. Eu sonhei que eu tava experimentando um vestido novo. Eu sonhei que eu tava comendo um doce maior do que a minha cabeça. Será que se nós pensarmos num sonho, a gente acaba sonhando? Olha, eu não sei. Por que não experimentamos? Pois é, meninos. Se funcionar, a gente vai poder sonhar o que a gente quiser toda noite. Que demais! Miu-au! 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 Eu quero sonhar que eu tô no oceano num navio bem enorme. Eu quero sonhar que eu sou uma princesa num castelo. O meu sonho é sobre tipos diferentes de borboletas. Naquela noite, eles colocaram os desenhos debaixo dos travesseiros. Hora da história! A de hoje é a do gato de botas. A história clássica de um gato famoso. Então, já é de manhã? Acho que sim, eu acho. Não funcionou nem um pouco. Eu sonhei que eu peguei umas botas enquanto eu tava tentando pescar. Olha, pra mim isso também não funcionou. Peraí, quer dizer... Eu era uma princesa, mas eu morava em uma bota gigante no meu sonho. É por causa do livro que o papai leu pra gente ontem. Gato de botas também tinha botas de seu sonho? Tinha sim! Eu sonhei que eu tava usando umas botas estranhas cheias de doces. Por que sempre comida em todos os seus sonhos, Pudding? Eu não sei. Bom, talvez seja porque eu sempre penso em comida quando eu me distraio. Nossa, Pudding, você é um gênio! Temos que nos concentrar nos sonhos que a gente quer o dia todo. E os Kirikets passaram o dia todo pensando no que eles queriam ver nos seus sonhos. Só uma princesa, só uma princesa! Um navio grande e veloz, um navio grande e veloz! Umas borboletas, borboletas, várias borboletas! E quando chegou a hora da historinha do papai... Hora da história, chapeuzinho vermelho! Hoje não, pai! Onde, pai? Só uma princesa! Um navio! Só uma princesa! Ah, valeu mesmo! Eu sonhei a noite toda com borboletas! E eu sonhei a noite toda que eu era um tipo de princesa! E eu sonhei que eu tava num navio enorme que tinha asas de borboleta! Os nossos sonhos se misturaram porque ouvimos uns aos outros! Eu tive uma ótima ideia! A gente deveria tentar não falar uns com os outros pra não misturar os sonhos! O que acham? Os gatinhos se concentraram tanto nos sonhos que queriam, que ficaram cansados demais! Então, quando dormiram, acabaram não sonhando com nada! A gente passou o dia todo de ontem pensando com o que a gente queria sonhar! E a gente não teve nenhum sonho! Eu não entendo por que a gente não consegue criar nossos sonhos! Talvez porque simplesmente seja impossível! Os nossos sonhos são surpresas maravilhosas e misteriosas! É por isso que são tão legais! E para os nossos sonhos serem intensos e interessantes, Temos que fazer o máximo de coisas interessantes todos os dias para juntar experiências! Ei, é verdade! Miu-au, 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 miu-au! Miu-au, 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 miu-au! Os gatinhos acharam várias coisas interessantes e úteis para fazer o dia todo! E depois de juntar todas essas experiências, rapidamente caíram no sono! E todos os três foram surpreendidos com sonhos sobre coisas novas, únicas e fascinantes! O ANIVERSÁRIO DA MAMÃE Era bem cedo e o papai estava saindo de fininho para não acordar ninguém. Papai! O que é isso? Aonde vai tão cedo? É o aniversário da mamãe, papai. Você esqueceu? Ah, eu nunca esqueceria do aniversário da mãe de vocês, crianças. Mas eu deixei o presente dela no escritório do trabalho. Eu só preciso ir lá rapidinho, pegar o presente e podemos cantar parabéns para ela. Esperem por mim, tá bom? Que demais! Não acordei a mamãe. Mi-au, 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 mi-au! Os Kirikets iriam dar à mamãe um lindo desenho que fizeram. É o desenho mais bonito que existe. O que vocês acham que é o presente que o papai comprou? Bom, ele disse que deixou o presente no escritório. E o escritório dele fica no meio de uma fábrica de doces. Eu imagino que seja algum bolo gostoso. Mas o papai traz bolos do trabalho todo fim de semana. E um presente de aniversário tem que ser especial, não acham? Mas sabem, um bolo pode ser demais e especial. Por exemplo, dá para colocar uma carta dentro. Mas e se a mamãe comece a carta sem querer? Também dá para esconder fogos dentro do bolo para eles explodirem e fazerem cabum! Mas e se der errado? E se não voar? O papai tem que dar alguma coisa bem especial junto com o bolo. Alguma coisa que a mamãe adore. A mamãe adora esportes! E a mamãe adora roupa rosa! E a mamãe também adora flores! Que tal a gente fazer um lindo buquê de flores para o papai dar de presente para ela? Mas os Kirikets esqueceram que o aniversário da mamãe era no outono. Mesmo assim, eles não desistiram e procuraram por flores em todo lugar. Eles procuraram... e procuraram. Mas flores simplesmente não crescem no outono. Não tem flores! O que fazemos agora? O papai não pode só dar um bolo de aniversário para a mamãe. Eu acho que eu tive uma ótima ideia. E se a gente fizesse um buquê de folhas diferente? Elas são bem coloridas e bonitas, não são? Os Kirikets mal esperavam para a mamãe ver o lindo buquê de outono. Bom dia, pessoal! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Não dá pra frente da gente! Nós só vamos dar seus presentes depois que o papai voltar, tá bom? O papai voltar? Aonde ele foi? Cadê a aniversariante? O presentinho dela tá bem aqui, ó! Pessoal, não é uma caixa de bolo. É uma linda roupa esportiva rosa. E tênis lindos também. São todas as coisas que você adora e o presente só. Esportes, roupas cor-de-rosa e lindas florzinhas. Querido, muito obrigada. Que presente perfeito pra mamãe! Acho que a gente não precisa mais desse buquê. Claro que precisamos, Pudding. A gente vai dar pra mamãe com o nosso presente. Nós chamamos mamãe feliz aniversário! Olha os seus presentes! Primeiro tem esse desenho que fizemos pra você. E mais esse buquê de folhas? Ah, obrigada, meus lindinhos. Olhem só. Esses são os presentes mais maravilhosos que eu já recebi. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! É claro que o papai também trouxe um bolo delicioso. E a mamãe apagou as velhinhas. Mas ela não conseguia pensar em nada pra desejar que ela já não tivesse. Primeira Aventura Aérea Numa manhã, a mamãe e o papai deram uma notícia muito legal. Amanhã nós vamos sair de férias juntos! E adivinhem só, pra chegar lá, nós vamos todos de avião. Um avião de verdade? Uau, eu nunca andei de avião antes, gente! Como funciona, papai? Primeiro todos nós vamos ao aeroporto. É meio que uma casa onde moram todos os aviões. Aí eles pegam as nossas bagagens. Ah! Ah! Para! E verificam as nossas passagens. Um, dois, três, quatro, cinco. Onde está o quinto? Cinco! Aí depois entramos no avião e voamos para cima das nuvens. Acima das nuvens, é tão alto assim? Que demais! Miu-au, 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 miu-au! No dia seguinte, a mamãe, o papai e os kitty cats pegaram um táxi até o aeroporto. Vamos! Se nos atrasarmos, o avião vai decolar sem a gente. Ah! É mesmo? Primeiro, nós embalamos as nossas bagagens aqui. Assim, nada de ruim acontece com elas. A gente só precisa mandar as malas maiores. Pudding, não! E agora vamos saber aonde vamos sentar. Eu quero sentar na janela. E eu vou querer sentar no sofá da nossa casa. Então vamos ver. O Pudding vai sentar com o Cookie e a Candy. Essa máquina mostra o que tem nas nossas malas. Eles estão procurando líquidos, porque não pode levar isso no avião. Sério? Não pode levar essa garrafa no avião. Ah, então eu vou ter que ir para casa, né? Você pode tomar aqui e depois subir no avião. Anda logo! Nós vamos nos atrasar. Ótimo. Agora vamos logo. Ainda não. Eu estou precisando usar o banheiro. Atenção, por favor. Última chamada para Cookie, Candy, Pudding e seus pais. Tá legal. Rápido! Esperem por nós! Ah, eu não quero voar nas nuvens. Me deixem aqui e vão. Não quer viajar com a gente? Eu quero. Mas eu estou com medo de voar. Eu tive uma ótima ideia. O que a gente faz quando está com medo de alguma coisa, Pudding? Gritamos, socorro, socorro, socorro. Não. Nós fechamos os olhos. E aí a gente perde o medo, não é? A Candy e o Cookie ajudaram o Pudding a subir a bordo e achar o assento de olhos fechados. Minha nossa! Nós estamos numa altura enorme! As nuvens são tão mágicas e fofinhas! Hã? Uau! Isso não é nada assustador. E até que é bem legal. Em breve, vamos servir lanches e bebidas. Enquanto isso, que tal um gibi ou uma revistinha para ficar lendo? E olha só! Eu não acredito que eu tinha medo de voar, porque voar é muito demais! Miu-au, 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 miu-au! Ah, me diz, a gente já está voando? Está sim, querido. Bem alto. Posso trazer alguma coisa para vocês? Ele só vai ficar bem de olhos fechados. Ele não gosta muito de voar. Ah, tadinho. Ah, eu vou ficar bem. Só não solta minha patinha, tá bom? Os Kiri-Kats acabaram se divertindo demais no avião de verdade. E o corajoso Pudding não teve mais medo de voar. Kiri-TV Um dia, os gatinhos estavam esperando ansiosos pela nova TV que o papai iria trazer, já que a antiga havia quebrado. Ah! Olá, gatinhos! Essa é a nossa nova televisão! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Pronto? Prontinha! Já pode ligar! Deixa eu ligar, deixa! Hã? Mas o que ele está falando? Cookie, aumenta o volume! Calma, eu estou tentando! Simplesmente não tem som. Parece que nós vamos ter que devolver para a loja. É a nova, podem trocar por outra. Não precisa levar de volta. Papai vai fazer funcionar. Só vou pegar minhas ferramentas, tá bom? Tá bom? Ei, olha para mim, eu estou na TV, gente. Mamãe, papai, olha! Pronto, agora ela deve funcionar perfeitamente. Uau, o papai deve ser muito inteligente para conseguir consertar uma TV. Tá pior, papai. Ué, que estranho. Papai vai levar na loja e deixar eles consertarem. O papai saiu faz bastante tempo. Vocês acham que o médico da TV vai conseguir consertar? Eu sinto muito, a telinha não sobreviveu. E se a TV precisar usar curativos por um tempo? Será que ela já sarou? Eu não estou conseguindo enxergar nada. E se ela voltar da loja e ainda não estiver funcionando, pessoal? E se ela travar? Eu, o grande Porlock Holmes, descobri quem roubou o colar dourado. E essa pessoa é... Oh, não. Espera, quem foi? Quem? E se ela desligar sozinha? Placar empatado. Últimos segundos do jogo mais dramático da história do futebol. Aguenta, coração. É o último chute e... O quê? Não façam isso comigo! Papai! Mas, papai, cadê a TV? Não se preocupem, crianças. Foi só uma pecinha que estragou. Eles vão consertar e a gente pode buscar amanhã de manhã. O quê? Mas só amanhã? Mas isso é tempo demais. Vamos estar velhos e de cabelos brancos. Nossa, um dia inteiro sem TV. Ah, que saudade que eu tô da TV. Eu tive uma ótima ideia. Vamos pensar em todos os programas que a gente adora assistir na TV e vamos fazer nós mesmos. Desse jeito, a gente não vai mais ficar entediado. Legal! Mi-u-au, 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 mi-u-au. Atenção, por favor. O show vai começar. Blá, 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 blá. E o Cookie fez um super programa de esporte. O Pudding fez uma incrível previsão do tempo. E também fizeram um lindo show. Fizeram até alguns filmes bem empolgantes. Os Kitty Cats e seus pais distraíram uns aos outros com seus próprios programas a noite toda e se divertiram muito assistindo ao seu novo canal favorito, o Kitty TV. Alienígenas. Uma noite, os Kitty Cats estavam na casa do Chase, o amigo deles. Toda noite eu olho para aquelas estrelas. Eu espero um dia ver um OVNI de verdade e conhecer os alienígenas. Mas ninguém nunca encontrou nenhuma alienígena. Pois é, eu sei. Gatinhos, está na hora de voltar para casa. Muito obrigada por receber a gente. Será que os alienígenas nunca vão visitar a Terra? Pelo menos, até agora não vieram. Eu me sinto mal porque ele quer muito conhecer alienígenas. E se ele esperar para sempre e não acontecer? Para sempre é um tempo muito grande. Eu também me sinto mal por ele. Por que a gente não finge ser alienígenas para o Chase e dizemos que a gente veio de um planeta bem distante? Ótima ideia, ele vai ficar muito empolgado. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Na manhã seguinte, os gatinhos se vestiram como se tivessem vindo de um planeta distante. Colocaram casacos de capuz, arcos com antenas e óculos de sol bem descolados. Oh, espera aí. Obrigado pela ajuda. Aí, não deveríamos ter outras vozes? Senão o Chase vai saber quem a gente é. Saudações espaciais, terráqueo. Somos alienígenas do planeta chamado gatível. Nós viemos em... em paz. Que legal, alienígenas, gente demais. Eu estava esperando por vocês. Vocês sabem a nossa língua. Eu quero saber que língua vocês falam lá em gatível. É mais ou menos assim. Miau, 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 miau. Isso é engraçado. Me falem alguma coisa sobre o planeta de vocês. Hum, a gravidade do nosso planeta é tão forte que todo mundo lá tem que engatinhar e andar com as quatro patas. E também as usamos para subir nas árvores do espaço. E se nós cairmos no chão... Nós caímos em penas quatro patas toda vez. E às vezes aparecem alguns raios de luz e todo mundo tenta pegar. É nosso esporte favorito. Que lugar fascinante. Eu vou contar como a gente vive aqui. Isso é um foguete para voar para o espaço. E isso aqui é um balanço. Isso é uma bola. O Chase ensinou aos gatinhos muitas coisas que eles, é claro, já sabiam. É um travesseiro para a gente colocar a cabeça enquanto dorme. Isso é um relógio, ele serve para dizer que horas são. Isso é um telescópio, um presente que meu pai me deu hoje de manhã. E isso é um livro, tem muitos desenhos. Temos que voltar para casa para almoçar agora. É, como a gente vai embora? Eu tive uma ótima ideia. E é assim que se abre uma janela. E é assim que se fecha. Isso aqui é uma... Muito obrigada, criatura da Terra. Mas agora precisamos ir. Se não, a nossa... Ah, espaçonave vai partir sem nós e vamos ficar... Vocês têm uma espaçonave de verdade? Por favor, me mostrem. Corram! Peraí, eu tô indo. Cadê a espaçonave? Ele é legal mesmo? Ah, não. Agora o Chase vai saber que era a gente. Não queríamos que você esperasse para sempre para conhecer alienígenas. Por isso que nós fingimos ser alienígenas. Chase, desculpa. Eu sabia que eram vocês o tempo todo. Mas foi muito legal mesmo. Por que vocês não vão lá em casa hoje? Podemos olhar as estrelas com o meu telescópio novo. Legal! Miu-au, 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 miu-au. Essa é a constelação de peixes. E essa é a constelação dos gatos. Aquelas estrelas são o rabo, estão vendo? Os gatinhos viram que o espaço é tão bonito que dá vontade de ficar olhando para sempre. Todos nós podemos olhar as estrelas e imaginar.